E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma nova forma de você trocar a sua senha Wi-Fi do seu roteador. Vou trazer um aplicativo que facilita muito isso porque ele tem três opções fundamentais para você conseguir trocar a sua senha Wi-Fi. Então antes eu vou pedir uma coisa bem importante. Entra aqui de baixo, aperta no joinha porque assim você vai ajudar na divulgação desse vídeo. E sem enrolações, vou mostrar aqui para vocês. Eu estou falando desse app que você encontra também na Google Play. Vai ter o link aqui de baixo do vídeo. Ou você pode procurar aí na sua Play Store pelo aplicativo Wi-Fi Senha Todos os Roteadores Admin Setup Wi-Fi. Esse app aqui ou entra aqui de baixo e baixa diretamente também. É um aplicativo bem leve, já tem uma nota aqui na Google Play 4.0. E depois também de você trocar a senha, você pode desinstalar. Não precisa ficar instalado direto aí no seu smartphone. Então a gente vai abrir o app e eu vou mostrar aqui para vocês. Ele tem três opções. A gente vai começar de baixo para cima. Eu vou mostrar essas opções para vocês porque ele pode ser a melhor escolha para você trocar Wi-Fi. Essa última escaneia o seu Wi-Fi e consegue descobrir os dispositivos conectados. Você aperta aqui, aperta em não, obrigado ou sai na propaganda em cima. E aí então você aperta em começar. O que ele vai fazer? Ele vai escanear os dispositivos que estão na sua rede. Então aqui ainda ele está escaneando, mas já mostra dois verdes aqui do lado, que é o meu roteador e o meu telefone. Então os demais que estão com o ponto de interrogação que aparecer na sua rede, são outros dispositivos conectados. Infelizmente ele mostra pelo IP. Não vai dar para saber pelo nome do dispositivo, mas você pode ver quantos dispositivos você tem na sua casa. E aí se aparecer muito mais aqui nessa pesquisa, você já vai saber que você precisa trocar a senha. Aqui apareceu apenas um com ponto de interrogação a mais, que é um smartphone que eu tenho lá embaixo da Xiaomi. A gente aperta em não, sai da propaganda e vai voltar para cá. Aqui temos senhas. O que é essa opção aqui? É uma opção, deixa eu sair na propaganda aqui de novo, que te mostra todas as marcas de roteadores e o usuário e senha para você entrar no seu roteador. E o mais legal é que ele é por ordem alfabética. Então você pode pesquisar aqui. A empresa é a marca, então você vai pesquisar a marca do seu roteador. Vai descendo até achar a marca. O modelo é o modelo do seu roteador. E o usuário e senha você anota depois que você encontrou aqui. Isso é muito importante, que é aquela senha para você entrar no seu roteador. Então você encontrou aqui a marca, o modelo, você copia o usuário e senha, que em inglês também é username e password, pode estar assim em inglês no seu roteador. Então copia o usuário e senha, a marca aqui e o modelo do seu roteador e você volta. Voltou, a gente fecha a propaganda e está aqui na tela inicial novamente. Aqui você vai apertar em configurações do Wi-Fi, que aí então ele vai te jogar para a página do seu Wi-Fi diretamente. Você tem que ter certeza que está conectado aqui em cima, na sua barra de notificações no seu Wi-Fi. Eu estou no meu aqui. E viu que está tudo certo, você aperta no botãozinho configurações de Wi-Fi. Aí então, pessoal, olha só, vai vir para essa tela que te pede usuário e senha do seu roteador. Na maior parte das vezes, é admin e admin que está falando aqui, está vendo? Como você viu naquela lista e achou o seu usuário e senha, você vai colocar aqui de acordo com a lista. Se você não encontrou nem naquela lista ou não deu certo, debaixo do seu roteador sempre tem usuário e senha em português ou username e password em inglês. Outra forma é na internet, você coloca a marca do seu roteador e você encontra isso aqui, usuário e senha daquela marca. Aí você vai colocar, vou colocar aqui, colocou aqui, você dá um ok. Vai entrar no seu roteador, olha só, ele te pede para salvar, vou cancelar e então ele entra no roteador. Aqui ele está falando obrigado por comprar o meu roteador e tal, né? Eu vou marcar aqui, não exibir essa mensagem novamente, vou fechar isso aqui que não é importante, não é a página inicial ainda do roteador. Se acontecer de você apertar e não fechar, pessoal, você só volta aqui uma vez, depois que você colocou certo, apareceu aquela mensagem, obrigado por você entrar na configuração do roteador. Você volta uma vez e aperta de novo em configurações de Wi-Fi, aí ele vai entrar direto, tá vendo? Ele entrou direto na minha página do roteador, não pediu mais a senha porque eu já tinha colocado a senha. Você marca a caixinha, volta e entra de novo. Se acontecer de entrar numa página de não internet, alguma coisa, é porque você colocou usuário e senha errados. Então você pesquisa aí, como eu disse, tem três formas de fazer isso, através da internet, através dessa lista, tem no próprio aplicativo, ou através de você olhar debaixo do roteador, então tem essas formas de você encontrar usuário e senha, ou em inglês, username e password. Entrou aqui, no canto, o meu está em português aqui, tá vendo? É bem mais fácil. É só eu entrar em configurações sem fio para trocar a senha do meu Wi-Fi. Mas se o seu estiver em inglês, você vai entrar em wireless, vai estar em inglês aí. Então está aparecendo aí na tela também, aperta em configurações sem fio ou wireless para a gente trocar a senha do nosso roteador. Aqui em cima eu tenho o nome da minha rede, fica aqui, nome SSID, o nome da minha rede. E aqui embaixo eu tenho a senha, tá vendo? Mais para cima eu tenho opções de segurança, o tipo aqui, que é o WPA-PSK, WPA2-PSK, AES, esse é o tipo. Como eu mostrei mais para baixo, temos aqui então a senha. Você vai trocar então, vai tirar essa senha, colocar a nova e vai aplicar aqui. Então eu vou trocar aqui só para mostrar uma coisa importante para vocês. Quando você trocar e aplicar sua senha, ele vai dar essa mensagem aqui, tá vendo? Você vai aguardar um pouquinho, ele vai dar uma mensagem assim, que foi desconectado. E aí pessoal, você vai ver aqui em cima que você não está mais conectado talvez na sua rede. Se você tiver outra rede aí vizinha, tem senha, vai conectar em outra. Por quê? Você trocou a senha, então você vai ter que colocar a senha nova. Então a gente vai entrar no nosso Wi-Fi, na barra de notificações aqui. Pode ver que ocorreu um erro de autentificação, é porque a gente trocou a senha, então não entra mais. Então a gente vai apertar nele aqui, ele não vai conectar. O que você tem que fazer? Tem que segurar nele e ele vai entrar para você colocar a senha nova. Você tem que colocar a senha nova que você trocou. Aí uma coisa importante pessoal, conectou já. Quando você colocar a senha lá, veja se você não colocou a primeira letra maiúscula, porque senão ele não entra. Quando a gente usa o teclado do Android, ele costuma colocar a primeira letra maiúscula e o resto da palavra minúscula que você colocou de senha. Então talvez você... Ah, não estou conseguindo entrar agora que eu troquei a senha. Veja se sem querer, você não colocou a primeira letra maiúscula lá. Você tenta também a primeira letra maiúscula aqui que vai entrar. Pode ver que o meu conectou com a nova senha aqui. Muito fácil, um app que está na Google Play. É só você colocar o nome dele aqui em cima que você vai encontrar ou baixar aqui debaixo do vídeo que eu vou deixar para vocês. E com certeza eu acho que não existe aplicativo tão fácil como esse aqui com três opções fundamentais. A última, você consegue escanear as pessoas que estão no seu roteador e ver se tem muita gente conectada. A penúltima, você consegue achar a marca do seu roteador e o administrador e senha para você colocar e entrar nele. E a primeira facilita para você entrar na página diretamente para você poder trocar a senha. Então se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, como eu disse. Se você for novo por aqui e quiser se juntar a nós, entra aqui debaixo. E você pode apertar no se inscrever, no sininho e marcar sempre para você receber os nossos vídeos. Eu fico por aqui. Um forte abraço a todos e valeu! E a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho